Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com a professora Vânia para dar continuidade à entrevista que a professora Bruna fez no primeiro bloco no nosso canal Saúde e Consciência, conversando sobre a pós-graduação. Eu sou a professora Fernanda Calazans, atual coordenadora do curso, e venho aqui trazer alguns questionamentos e perguntas à professora Vânia, na verdade não com dicas, mas com, de repente, uma conversa sobre a relação orientadora e orientada. A gente vem enfrentando algumas dificuldades de gerações diferentes em que a gente tem encontrado de alunos e gerações diferentes de professores também, professores mais novos, professores mais antigos, com mais experiência ou com menos experiência. Então, eu listei aqui seis tópicos para que a gente possa trazer como discussão. Professor Vânia, como desafios que a gente tem, né, que a gente vê encontrado na pós-graduação, pensando como professora e orientadora do curso de pós-graduação? Muitas vezes os alunos questionam com relação à carga intensa de trabalho, né, com, inclusive com a saúde mental deles em termos de pressão sobre a quantidade de trabalho, para eles conciliarem e adaptarem isso na vida cotidiana deles. Que tipo de conversa, de repente, ou de relacionamento a gente poderia tentar entre os orientadores e os orientados com relação a esse aspecto? Perfeito. Bom, tudo que eu vou falar são experiências que eu vivi, são impressões minhas, né, E eu vejo que nesse período, né, eu venho falando muito das duas últimas décadas, porque realmente foi quando a pós-graduação brasileira, na odontologia especificamente, modificou bastante. Se a gente pensar, por exemplo, no meu período de mestrado e de doutorado, era completamente diferente. O mundo era diferente. As demandas, os recursos, as ferramentas, a avaliação, tudo era diferente. E nós, orientadores mais experientes, devemos aceitar que o mundo mudou, as exigências mudaram, as características dos pós-graduandos mudaram, a avaliação mudou, né. Então, nem sempre estar junto ao lado significa que o estudante está aproveitando. Então, eu acho que é preciso, nada substitui uma conversa muito franca entre orientador e orientado, e ambos precisam saber o que os espera no tempo definido para essa orientação. Cabe sim ao orientador, né, cabe sim ao orientador, riscar tudo, né, pedir para reescrever. Isso é o papel dele e não é nada contra o seu orientado. Mas, também, o aluno precisa entender que as cobranças que ele sofre são fundamentadas nas metas que não só aquele professor tem, mas o programa de pós-graduação como um todo tem. Então, é um compromisso, sim, um compromisso bilateral e que precisa ser muito conversado, precisa ser muito pactuado. Eu não posso pensar hoje em fazer uma pós-graduação sem me dedicar, não integralmente, mas sem me dedicar prioritariamente a esta atividade. Eu preciso pensar, preciso me envolver com essa atividade todos os dias, até que ela chegue ao fim, né. Verdade, professora, muito obrigada. E lembrando também que, realmente, essas cobranças se devem muito ao fato da manutenção do curso, né, para que a gente mantenha um curso público gratuito, de qualidade, a gente precisa cumprir metas, né, a CAPES exige metas, a pró-reitoria exige metas, então, todos os professores e os discentes, por consequência, precisam, né, cumprir essas metas. Então, essa conversa franca, conforme a professora citou, é de extrema importância, principalmente no início, né, o quanto eu posso me dedicar a esse curso e o quanto eu quero estar nesse curso para conseguir cumprir. O segundo questionamento que me veio, assim, à mente com relação a essa relação é com relação à complexidade da pesquisa, né. Na maioria das vezes, a gente entra para o mestrado querendo descobrir, brincando, né, descobrir a pólvora ou ganhar um prêmio Nobel, quando, na verdade, a gente não tem um tempo hábil para descobertas tão inovadoras, né, algo tão inovador. O que a gente pode tentar ajustar, né, entre orientador e orientado para que ele não perca a empolgação, porque é importante que a gente tenha essa empolgação do mestrando, mas que caiba dentro daquele tempo, né, o que a gente pode, nessa relação, tentar lapidar para que o orientado continue com essa força de vontade. É muito bonito isso, né, a gente vê um jovem, especialmente o recém-graduado, chegando, querendo resolver o problema do mundo, né. E uma das coisas mais importantes é a discussão de um cronograma factível. Se eu tenho dois anos para finalizar, os alunos de mestrado costumam dizer, está tudo aqui, só falta escrever, né. Então, só escrever demanda muito tempo, né. Então, um cronograma factível e acreditem no seu orientador. Ele já orientou muitas pessoas antes de vocês. Então, se ele diz, olha, isso não vai ser possível, não se sinta magoado, venha fazer doutorado depois, aí você vai conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Porque o mais complexo é se frustrar por chegar ao final e não conseguir cumprir, tá. Então, pensar nesse cronograma, o mestrado visa formar um docente, começando a iniciar na pesquisa. Então, preocupe-se com a sua formação docente, preocupe-se em cumprir as suas metas de produção, de apresentação, de apresentação de trabalhos, né. E entre num projeto que seja factível de terminar, na medida do possível, com folga. Porque a vida sempre traz imprevistos que a gente acaba não conseguindo controlar, né. E há uma tendência muito grande hoje, no Brasil, na migração direta do mestrado para o doutorado. Então, quando aquelas ideias maravilhosas forem surgindo, vamos fazer a primeira etapa. E aí, no doutorado, a gente tem bem mais tempo e, principalmente, mais experiência para fazer a coisa acontecer. Muito bem. Obrigada, professora. O terceiro tópico, né, de dificuldade, desafio, não é só para os alunos propriamente, né. Mas é o acesso a recursos. Nós somos um curso nota 4, atualmente. Então, nós não temos uma verba de bancada, né, um proap muito grande. E nem temos bolsa para todos os alunos. O que a gente pode orientar, de repente, os alunos a colaborarem com os docentes para que a gente consiga adquirir esses recursos, né. Qual ideia a gente pode trazer para que os alunos sejam mais participativos na obtenção desses fomentos? Perfeito. Os estudantes não fazem ideia da sua importância, do peso do seu trabalho na avaliação do programa, né. Então, o tempo de integralização do curso, né, apresentar trabalho em eventos, produzir artigos com o orientador, de preferência em revistas de classificação do quales um pouquinho mais alto. Tudo isso é determinante para um programa subir de conceito e, consequentemente, ter acesso a mais bolsas, a mais fomentos, né. E eu não posso ter aquela ideia de que, bom, se eu não vou me beneficiar, eu não vou fazer isso, né. Eu penso que o estudante que está recebendo uma formação gratuita, de qualidade, com professores qualificados, reconhecidos, num programa que vem se firmando, né, ao longo dos últimos anos, eles precisam deixar a sua parcela. E, nesse momento, a parcela de devolutiva dos estudantes é cumprir muito bem com a sua parte, para que o programa venha a ser qualificado. Quem sabe os mestranos que fizerem isso sejam contemplados já num próximo ciclo avaliativo como doutorandos. Outra questão que é super importante, também eu vou falar um pouco sobre ela amanhã, é como a gente precisa aplicar projetos para as agências de fomento. Mesmo que seja só para aprender como a gente faz, né. Primeira vez não dá certo, a segunda pode não dar certo, daqui a pouco dá certo. E a gente recebe um belo recurso para a aquisição de equipamentos, um belo recurso para subsidiar insumos, né, para os nossos trabalhos. Por isso que também é importante, nesse projeto, a gente pensar não só no cronograma, mas no orçamento, né. Porque a gente não pode se comprometer com um projeto de um custo muito alto, sendo que esse projeto não está subsidiado. Extremamente importante para que os alunos entendam, professora. Muitíssimo obrigada. Porque, às vezes, os alunos questionam, né, com relação a, mas por que a cobrança dos prazos, a cobrança de apresentação em evento. Não é só para que eles melhorem o currículo, mas também para que a gente mantenha o curso de qualidade e para os recursos, né. A gente tem conversado isso ao longo do tempo, mas é excelente para que eles possam entender melhor. O quarto item seria a pressão para publicar. Outro questionamento também que, às vezes, eles têm, né. Mas eu acho que eles precisam entender o porquê dessa pressão para publicar. O porquê que o curso precisa que os alunos submetam as suas dissertações para a publicação. E porquê que os professores precisam dessas publicações, né. Perfeito. Imaginem o seguinte, você pensou naquele seu projeto maravilhoso que nós falamos agora. E aí você faz uma dissertação encadernada, muito bonita, conceito máximo com estrelinhas e vai para a gaveta. Ou vai para algum lugar perdido do seu computador. Você recebeu um recurso público durante dois anos, né, para a sua formação. Quem paga por isso? Somos todos nós cidadãos, a sociedade paga por isso. Então, você precisa retribuir, você precisa se esforçar para publicar o seu trabalho numa revista adequada, uma revista de qualidade. Por que que tem sem inglês, né? Todo mundo reclama, por que que tem sem inglês se eu não vou produzir para o Brasil? Existe uma política nacional, uma política de Estado, né, não é uma política que muda conforme o governo. Que vem de longo tempo, que é o Plano Nacional de Educação. E que ele prevê essa expansão da pós-graduação, prevê essa qualificação, prevê a internacionalização no sentido ativo. Ou seja, a gente ir para fora, oferecer recursos e trazer estrangeiros para estudar nos nossos programas. Então, isso faz, isso teve, para quem é mais jovem, eu não tenho essa estatística exatamente na cabeça, mas nós, num período de menos de 10 anos, fomos para segundo lugar na questão do número de pesquisas em revistas, publicadas em revistas qualificadas no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. Agora parece que nós temos uma decidinha, né, que a Índia passou. A Índia passou. Isso é muito importante. Quando, hoje, nós vamos a um evento internacional, ah, olha, é do Brasil, o Brasil tem uma grande representatividade na pesquisa de odontologia. Então, isso é respeito, produção de conhecimento é autonomia para um país, ajuda a fomentar a indústria, os processos de gestão, a atenção prestada no SUS. Então, é superimportante, sim, publicar. A maior vergonha que eu tenho é que a minha tese de doutorado eu publiquei na revista Faculdade, porque, na época, não era exigido. E tinha um potencial para ter uma publicação muito melhor, só que não dá para voltar atrás. Então, vamos começar colocando, né, a nossa visão lá na frente. Bom, se não der, a gente desce um degrau, né? Então, bem importante, bem importante isso. Muito bem. O quinto e o sexto itens, eu acho que eles se misturam um pouco, que é com relação à orientação e supervisão de alunos, que hoje nós não temos tanta dedicação exclusiva quanto antigamente, né? Existe uma resolução nova da CAPES, liberando, como se estivesse liberando, né, os nossos alunos a trabalharem com comitantes com o curso de pós-graduação, principalmente os bolsistas. Então, essa dificuldade, de repente, que os orientadores vão encontrar com alunos que não são mais de dedicação exclusiva, que precisem de dias da semana, por exemplo, para se dedicarem ao trabalho, aos que têm vínculo empregatício, ou mesmo os profissionais liberais que precisam daquele sustento, muitas vezes por não serem bolsistas, inclusive, né? Perfeito. Então, como que a gente vai conseguir, de repente, equilibrar essa relação orientador-orientado nessas situações? Por mais que as bolsas sejam uma maravilha, né, não dá para viver de uma bolsa, seja de mestrado, seja de doutorado. As pessoas têm seus compromissos, têm suas famílias, precisam trabalhar para o seu sustento. E que bom que a CAPES aceitou isso e evitou que muitas pessoas entrassem em uma situação, né, de não estar em conformidade, daqui a pouco de ir fazer um trabalho aqui, uma coisa ali. Então, isso é muito bom que dá transparência ao processo. De novo, na entrevista, no processo seletivo. Não adianta dizer para o seu orientador, eu estou disponível todos os dias, todas as noites, fim de semana. Diga a verdade. Por quê? Não basta felicidade em um momento, pense que tem dois anos pela frente. Então, essa honestidade, olha, eu tenho disponível tal e tal dia, eu não posso de jeito nenhum, porque é um emprego e é nesse horário. Ou, não, eu faço consultório, então eu tenho flexibilidade, eu posso disponibilizar X turnos da semana, né. Agora, também a gente não pode transformar essa flexibilidade em algo que seja uma irresponsabilidade. É como se nós tivéssemos dois trabalhos. E a pós-graduação tem que ser vista como um trabalho com cumprimento de prazos, de horários, de metas. Então, hoje, com toda essa evolução do trabalho remoto, por exemplo, eu não preciso necessariamente estar do lado do meu orientador, muitas vezes tomando um chá de banco esperando que ele resolva outra coisa para depois vir falar comigo. Mas, é preciso que eu estabeleça um cronograma de trabalho e que eu cumpra as minhas metas. Então, eu vou fazer isso até esse momento, vou lhe entregar, né. Eu acho que há que haver uma transparência muito grande nesse processo e que essa construção da relação orientador, orientado, ela é super importante, né. Porque a gente chega a um meio termo, né. Mas é preciso, sim, ter flexibilidade dos orientadores e o entendimento dos alunos que isso, eles estão recebendo um ensino de pós-graduação, isso tem um custo e isso é como um trabalho. Precisa cumprir com as responsabilidades que foram assumidas. Muito obrigada, professora. Estou extremamente grata por essa conversa maravilhosa sobre essa relação, sobre esses desafios todos, né. E como coordenadora vai ser de extrema importância a apresentação dessa nossa conversa sobre os nossos alunos, principalmente aos novos alunos, para que eles possam entender a responsabilidade que eles têm perante a sociedade, né, num curso de pós-graduação. Muito obrigada, professora. Obrigada. 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 Obrigada.